Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada Vamos abrir baú mágico, mano Vamos abrir um baú mágico Um baú da coroa E dois, isso mesmo, dois baús de prata E depois aquela jogatina básica Mais um vídeo aí da série jogando ao vivo com vocês Então, vamos lá Todo mundo torcendo aí pra vir alguma coisa bacana Nesse baú Que não é o super mágico Mas já adianta alguma coisa, né moleque? Então vamos lá, vamos ver o que vai rolar aí E na sequência uma jogada top aí pra vocês Espero ganhar, né? Porque eu sempre perco uma, ganho uma É demais, né rapaziada? Então vamos lá, vamos curtir aí Pra comemorar, não me venham com papagaiadas Já deixa aquele like aqui embaixo E é nóis Vamos abrir baú, moleques Então vamos lá, vamos rezar aí pra gente ganhar Cara, eu tenho uma vontade imensa de ganhar a princesa Mas... Eu acho que nesses baús aqui é meio complicado, né? Mas vamos lá Vamos tentar Não vamos perder a esperança Abrir primeiro esse aqui Vamos gerir mais cinco aqui, ó É justamente o que eu tenho Tô pobre de gemas Vamos lá, vamos abrir esse de prata aqui, ó Primeiro baú ali 54 de ouro Uma carta da mini P.E.K.K.K.A. Oito bombardeiro Essa aqui é uma carta boa e eu uso bastante também, hein rapaziada? Então eu curti esse daqui, né? Vamos lá, vamos pra outra Já vamos deixar abrindo aqui, ó Eu só não vou ter como gemar ela Porque eu tô pobre, né, meu? A Dilma não ajuda Saiu, mas ferrou tudo antes, né rapaziada? Vamos pro próximo de prata aqui, rapaziada 50 de ouro Mais dois bombardeiros Bacana Sete goblins lanceiros Não tô usando no momento, mas beleza Tinha até vindo melhor, né, meu? Agora vamos lá Vamos para o baú da coroa Meu Deus Será que vem alguma coisa bacana? Esse daqui acho que eu tenho mais Tem mais probabilidade, provavelmente, de vir aí Pelo menos é o que eu ouço aí, né? De vir alguma lendária do que no... No mágico, né? É meio difícil vir lendária nesses dois baús Mas vamos tentar Se vier alguma coisa bacana aí Que eu uso bastante Numa quantidade da hora Também ajuda muito, né? Então vamos lá Vamos abrir o baú da coroa É já Vamos lá Ganhando dinheirinha aí 455 de ouro Bacana 3.400 Tô juntando aí pra poder atualizar meu bárbaro Pro nível 10 Vamos lá Primeira carta... Ah, gemas Três geminhas Bacaninha Um gigante Carta rara aí Mais três, hein, rapaziada Vamos lá 20 canhões Canhão eu tô utilizando agora Cês tão vendo aí, ó Tô juntando também 20 canhão, tá bom Bacana Mais uma carta 4 Torre inferno Não tô utilizando Cês tão vendo aí que eu não... Não atualizei ele E a última carta da coroa aí Vamos ver qual que vai ser 33 flechas Também tô usando Mas não é o que eu esperava, né, rapaziada? Só pra deixar claro Não tô feliz Não tô feliz, rapaziada Mas como a gente já não espera muita coisa Então... É normal, né, rapaziada? Vamos lá Vamos abrir o baú mágico, mano Gosto muito de ganhar baús bacanas Baú gigante Baú mágico Baú super mágico Cara, fiquei alucinado no baú super mágico Quero mais Eu já tô mal acostumado E quero mais Vou jogar bastante hoje à noite É isso Sexta-feira, né, moleque? Pra mim é sexta Esse vídeo aí provavelmente vai pra vocês No sábado Então vamos lá Vamos ver qual que vai ser aí Vamos jogar Vamos também abrir esse baú mágico É nóis Ui Vamos lá 546 de ouro Mais sete cartas ali Vamos ver o que vai vir aí Nesse baú mágico 15 morteiro Não utilizo morteiro Não gostei Pelo amor de Deus, hein Baú troll não, mano 18 arqueiras Eu não tô utilizando arqueiras também Mas... Beleza, né? Vamos lá Mais uma 33 bárbaros Bacana Tô falando Acabei de falar pra vocês Que tô juntando Tá chegando ali em 800 Cara, é muito caro pra atualizar Então vai ser meio embaçado ali Acho que é 8 mil pra atualizar Pro nível 10 Meu bárbaro tá no nível 9 Vamos lá Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa bacana 718 Ficou faltando um pouquinho ali, né? Vamos lá 4 cartas ainda Mais uma Carta rara ali Mini peca 6 mini peca Não tô utilizando por enquanto Mas é uma carta muito top, cara Tô vendo bastante gente utilizar elas Estratégias bacanas Vamos lá Mais uma aí Príncipe das Trevas É uma carta épica Eu não tô utilizando Mas beleza Tamo junto Vamos lá Mais uma 12 corredores Legal Corredores é bacana Corredores é bacana Carta top demais Última carta Pelo jeito aí Tá difícil, rapaziada Vamos lá É nóis Vamos junto Carta épica 2 esqueletos gigantes Beleza, rapaziada Não foi Maravilhoso Mas beleza Tamo aí Abrimos alguns baús Aqui Vamos ver se a gente dá sorte aí Pelo menos na batalha Tô ali, ó Cês viram que eu tinha caído muito Tava chegando ali Tava em Caia 2.300 Depois de chegar em 2.747 Agora eu já tô chegando ali em cima Próximo dos 2.700 de novo Vamos ver se eu ganho Se eu ganhar Eu posso provavelmente Passar ali a barreira de 2.700 Ao vivo com vocês Então vamos lá Vamos lá Pra não ficar muito longo esse vídeo, rapaziada Esse é o ruim de fazer ao vivo Você fica se empolgando falando Quando você vai ver Já tá muito longo aí E nem sempre a galera curte os vídeos mais longos Mas vamos lá Vamos jogar aqui Vamos ver o que vai dar Vamos lá Vamos lá Soltei meu bombardeiro aqui atrás Sim Só pra mexer nas cartas aqui, ó Vou soltar também daqui a pouco O meu canhãozinho aqui no meio Só pra poder jogar o Gigante Real lá na mesa de novo Soltei o Gigante Real Vamos ver se dá pra fazer um combinho ali Ih, ele soltou o Mago de Gelo Vai dar um dano lá, mano Na torre dele, mas Não vai ser exatamente O que a gente queria, né, rapaziada Puta, ele destruiu meu Bomber na hora, mano Caraca Vamos lá, vamos lá Vamos pra cima Fiquei na dúvida agora De qual utilizar, hein Vamos lá, vamos pra cima Puta, acho que vai dar merda Vai dar merda Porque ele jogou o Mago de Gelo O Mago de Gelo destrói Os Cervos Então vamos tentar recuperar aqui Com os Puta, mano Meus Caraca Dois dele destruiu tudo, hein Praticamente dos meus Os meus Bárbaros, mano Você é louco Vamos lá, vamos pra cima Tentar segurar Tá quase empatado Acho que agora vai dar um Um dano ali Vai empatar Vamos ver o que vai dar Passamos ali na frente Um pouquinho Um pouquinho, né, rapaziada Pôr aqui um canhão Descendo muito louco Bacana mesmo Coloquei o Gigante Real ali Ele colocou o Mago de Gelo Muito embaçado Vai dar um dano ali no No Gigante dele Gigante Real dando dano ali, ó Batendo Mas vai morrer O que pode salvar ali Aqueles Bárbaros ali Mas não sei Vamos ver Ai, não deu tempo Ele soltou o bagulho antes Nossa, mano Ferrou Veio com tudo agora Soltei ali, ó Ver se consigo me defender Nossa Ferrou, 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 ferrou Vai, vai Dá, dá, dá nele Dá nele, dá nele Nossa, mano Sai louco Coloquei ali o Gigante Real Pra contra-atacar Tentar chamar atenção Vamos ver se eu derrubo ali O Gigante dele já caiu Beleza Vai, vai Dá dano, dá dano Dá dano Tem muita tropa dele lá, mano Você é louco Você conseguiu destruir aqui Pelo menos algumas tropas dele Chamei atenção aqui Vai, vai, vai Isso Ah, não O Mago O Mago de Ano vai chegar O Mago de Ano vai chegar Vai, destrói, destrói Aê, boa É isso que eu queria, irmão Vai, nossa Dez segundos, mano Dez segundos Ferrou Não vai dar Não vai dar Não vai dar Vai, vai, vai Vai Vai, mais um Mais um, mais um Vai Moleque Ah, moleque Cheguei Vamos ver se vai dar pra segurar aqui Coloquei aqui, ó Vamos ver se consigo Me proteger Ele vai jogar o Mago de Gelo do outro lado Certeza, certeza, certeza Olha que filha da puta, mano Fez eu Eu não consegui colocar um combo lá em cima Ai Vamos jogar um corredor lá pra ver se Ai, já era, morreu Tensei que ia dar tempo de segurar ali, ó Mas não rolou Soltar o Bomber aqui pra poder destruir aqui Os Bárbaros dele Soltei aqui um Aê, deu pra segurar, hein Deu pra segurar, rapaziada Deu pra segurar, mano Vamos ver se a gente dá mais um dano lá Bomber chegando ali O Bomber vai dar dano naquela torre, hein Rapaziada Olha lá Olha o Bomber dando dano naquela torre Ai, cacete Mentira Puta, vai acabar o tempo extra Já era É, rapaziada Acho que vai empatar mesmo, hein Soltei ali Mas não deu certo Empatamos, rapaziada Quase que a gente vira, rapaziada Não deu aí Mas Vamos em frente Vamos ver o que vai rolar E é isso daí, manos É nóis Esse foi o empate sofrido, né, manos Então é isso daí Esse foi o vídeo de hoje Abrindo o baú E empatando ali um sofrimento, rapaziada Tamo junto, irmãos É nóis Então é isso daí, manos Não esqueça de se inscrever no canal Se é novo E se você já conhece o canal Deixa aquele like pra fortalecer Tamo junto Fui